Ministra Damares, que honra que encontrá-la mais uma vez. Uma alegria voltar a essa igreja que eu amo tanto. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada, pastor. E nós temos visto a sua luta aí nesses primeiros meses de governo. Qual é o relatório que você dá dos primeiros grandes feitos e conquistas desses sete meses, oito meses de governo? Pastor, nós estamos construindo uma grande nação, isso é fato. E na verdade já estamos celebrando números, resultados, desta grande nação que estamos construindo. Um número com relação à violência. O homicídio cair 22% em cinco meses, isso já é um milagre. E as pessoas perguntam assim, o que vocês fizeram de tão grande para acabar com a violência dessa forma? Pastor, a gente não fez ainda grandes coisas, porque o pacote anticrime ainda está para ser votado no Congresso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, os céus estão abertos sobre essa nação. Até mesmo passou com relação ao abuso sexual. O Disque 100 está comigo, no meu ministério. E a gente agora foi fazer o relatório. Esse ano já diminuiu 19% o número de denúncias em relação ao ano passado. Então a gente já começa a perceber mudanças na economia, mudanças na educação, mudanças com relação ao crime. Mas acredite, grandes coisas virão. Estamos construindo uma grande nação. E o compromisso do presidente, o fortalecimento de família. E ele quando prometeu, ninguém entendia como é que seria isso. Aí ele constrói o ministério da família, do qual eu tenho a honra de ser a primeira ministra da família. Então assim, pastor, muita coisa tem sido feita. E o nosso presidente nos deu uma ordem. A ordem é trabalhar muito. A ordem é alcançar os que estão invisibilizados. Porque nessa nação, pastor, nós temos povos que estão invisibilizados. Os ciganos. Nós temos 1.200.000 ciganos no Brasil. O povo ribeirinho, a região ribeirinha do Brasil, estava esquecida. Então ele quer buscar aqueles que políticas públicas nunca alcançaram. Eu costumo resumir esse governo com a seguinte frase. É um governo num tempo incomum. Com um presidente incomum. Mas formado por pessoas comuns. E que vai fazer o incomum. É dessa forma que eu vejo um governo incomum, num momento incomum, formado por pessoas comuns. Mas que já está fazendo o incomum. Mas olha só, eu sigo a ministra nas redes sociais. E com isso eu tenho informações o tempo inteiro sobre o que está sendo feito em prol desse Brasil. Mas a impressão que eu tenho é que quando a gente lê alguns jornais, algumas mídias, que o governo só está fazendo coisa ruim, que não está avançando. O que está acontecendo? Será que são duas informações? Será que há uma bipolaridade nisso aí? O que é isso? Olha, pastor, ainda bem que temos as redes sociais. Mas onde a gente pode falar o que estamos fazendo? Porque se esperássemos pela grande imprensa, pela grande mídia, não falariam nada. Mas veja só, na área de infraestrutura, nós já avançamos em sete meses, mais que muitos governos em 15 anos. Meu Deus! Nós estamos dando um show em infraestrutura. Pastor, olha aqui agora, a ferrovia foi lançada agora, um sonho de 40 anos, 50 anos. Muitas coisas estão sendo feitas, né? Mas aí, na economia, pastor, medidas duras estão sendo tomadas e já conhecem os resultados positivos. Eles não falam porque eles estão torcendo que este governo não dê certo. E, na verdade, a gente vai mandar um recado para eles, este governo já deu certo. Já deu. Quer ver? Eu vou só dar um exemplo. São números, mas eu vou dar um exemplo do meu caso. Semana que vem, eu vou entregar para o Brasil relatórios de direitos humanos que estavam atrasados 17 anos. Eu vi isso. Veja só, pastor, se a bandeira maior deles, que era direitos humanos, nem relatórios, eles davam conta de fazer, eu vou entregar relatórios de ex-ministros que estão lá no Congresso Nacional metendo o povo de gente. Não deram conta nem de entregar relatórios. Eu vou entregar esses relatórios. Relatórios do que estava acontecendo no Brasil. Então, veja, havia nessa nação um país de faz de conta. E agora a gente vem com respostas, com resultados, em todas as áreas. Nós estamos avançando. O turismo nosso cresceu. Em quatro meses, é impressionante o número de turistas que vieram ao Brasil. O investimento internacional está chegando. Pastor, estamos crescendo na economia. Mas mais que isso, nós estamos resgatando valores. E o Brasil está acreditando nisso. Muita coisa, pastor, nós não vamos escolher agora. Por exemplo, o meu ministério foi o ministério de direitos. Então, muita coisa, a gente vai só ver resultado daqui a cinco, três gerações. Mas nós estamos dando o portapé inicial. Estamos fazendo a nossa parte. Me diga uma coisa. Eu vi várias reportagens sobre carros que não foram pegos, aviões que estavam sucateados, sobre contratos de milhões para vir de um aprender a mexer com criptomoenda. O dinheiro público era tratado de qualquer jeito. Então, pastor, o nosso ministério, o meu ministério, é um ministério pequenininho em relação aos outros. O orçamento do meu ministério é 200 milhões por ano, apenas. É muito pouco diante de um ministério que tem aí 20 bilhões de reais, 30 bilhões. Então, eu achei que o meu ministério não tinha corrupção. Ah, eles não iam roubar num ministério tão pequenininho que trabalha com criança, com idoso, com mulher. Pastor, toda a gaveta que eu abro tem um esquema de corrupção. A história dos aviões, pastor. A FUNAI veio para mim. Quando eu descobri que a FUNAI tinha aquele monte de aeronaves abandonadas. Pastor, tem uma aeronave que chegou aqui no Rio e o aeroporto não sabe como a aeronave chegou lá. Se chegou carregada numa carreta, se chegou voando, não sabe. E não sabe nem desde quando está lá. Estima-se que desde 2013, só essa aeronave que está aqui no Rio, no aeroporto, aqui no Rio, em um dos aeroportos do Rio, só essa aeronave eu vou ter que mandar para a leilão porque roubaram turbina, motor, foi tudo. Meu Deus. Pastor, essa aeronave ela tinha capacidade para 14 pessoas. Ela vai para a leilão agora só a carcaça. Sabe quanto é o orçamento dela no leilão? Mil reais. Pastor, quantos rindinhos morreram por falta de atendimento médico e não deu tempo de sair da aldeia para chegar no hospital? E a aeronave aqui parada passou, tem algumas que estão em hangares particulares. Tem um hangar, só um hangar. Eu vou pagar 700 mil reais. Somando todos os aluguéis de hangar, esses anos todos, eu vou pagar mais de 3 milhões de reais de aluguel de hangar. Aeronaves que foram sucateadas. Então, isso é um pedacinho do meu ministério. Os carros dos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares ficam com a gente. Então, eu descobri que tinha mais de 700 carros comprados, jogados aí nos pátios do Brasil que não foram entregues aos conselhos tutelares. E conselheiro atendendo de bicicleta. Misericórdia. Conselheiro atendendo de jegue, pastor. Então, tudo que eu pego, agora, por exemplo, comissão de anistia. Você fala assim, mas roubaram a comissão de anistia? Roubaram. Uma comissão que era só pra julgar requerimentos se a pessoa era ou não anistiada, dava certidão que ela era anistiada e ela começava a receber a pensão do Ministério da Defesa. Ok? Do Ministério da Economia. Ok? O que que acontece, pastor? Essa comissão inventou que tinha que fazer um museu. Um museu da verdade. E fizeram um museu que começou com um valor de 5 milhões e chegou a 28. E o dizio de dinheiro, agora a Polícia Federal já terminou o relatório, já vai ser entregue nos próximos 20 dias, mais de 20 pessoas serão indiciadas. Então, quer dizer, em tudo que a gente abre ali, tem uma corrupção, tem uma história. Então, assim, a primícia que foi convidada pra cuidar de criança virou aí uma guerreira contra a corrupção também. Mas se você falar com qualquer ministro, você vai encontrar esquemas, esquemas, o antigo ministro da Educação tinha lançado a Lava Jato da Educação. E ele conta com firmeza que nós iríamos nos surpreender com o desvio de dinheiro nas universidades. Então, pastor, infelizmente nós estávamos mergulhados em corrupção. E aí eu fiquei conhecida porque eu, tudo que eu acho, eu mostro para o Brasil. Eu, a semana que vem, vou mostrar um porão. Pergunta o que tem no porão. O que tem no porão? Tá, eu pago aluguel. Alguns aluguéis. Como o Ministério é muito grande, não cabe tudo no prédio. Então, eu pago aluguel da Secretaria dos Direitos Humanos, da Secretaria da Igualdade Racial, da Criança e Adolescente, são em prédios diferentes. Aí tinha um aluguel lá que tinha um aditivo de porão, depósito. mas o que tem no depósito? Não, Luiz, é depósito do Ministério. Fui lá, pastor, sabe o que tem no depósito? Não. Que eu pagava 46 mil reais de aluguel? Caixas e caixas e caixas do movimento negro. A Secretaria Nacional da Igualdade Racial produzia obras sobre igualdade racial e colocava no porão para justificar. Aí eu descobri também que eu tenho um outro porão, só que o outro porão eu não pago aluguel. No Ministério da Justiça. Sabe o que é que tem lá? Caixas e caixas e caixas de livros sobre anistia. Milhares de obras, eu não sei o que vou fazer com tantas obras. Então, só para vocês entenderem que até na obra literária havia desvio. No meu ministério, imagine na educação. Então, pastor, infelizmente estávamos mergulhados num mar de corrupção no Brasil. Bem, a gente está aqui falando não de desespero, nós estamos falando de esperança. a gente nunca pode olhar para essa nação como uma nação que não tem como dar a bota por cima. A nação é forte, a nação é rica e tem gente boa, e tem gente preparada, e tem gente honesta. E o que eu preciso é que você seja alguém que abra a mão das influências. Seja você mesmo. Que você não se deixe levar pelo que ouviu na faculdade, pelo que ouviu no movimento que você fez parte, ou no sindicato aonde você participou. Não. Tenha sua consciência brasileira. Seja você mesmo. Pergunte para você mesmo. Vem cá. Quem é mais honesto? Quem é mais íntegro? Ah, mas eu não concordo muito com ele. Olha só. Pare de discordar da pessoa como um todo por causa de um detalhe. Seja você mesmo. Você não pode discordar da Melissa da Maris num ponto e jogar fora tudo o que ela está fazendo por você e por mim pela nossa nação. Está na hora de a gente mostrar a nossa cara, a nossa integridade e não deixar que as pessoas nos façam de marionetes. Ei, você é inteligente. Estou pouco engano que partido que você é. Você pode fazer mais pelo Brasil. Ministra, tenho orgulho da irmã. Sou um fã de carteirinha. Depois me dá autógrafo. Obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe sua linda filha. Amém. Aquela indiazinha linda. E que Deus faça grandes coisas em seu ministério. Obrigada. O Brasil tem jeito. Já deu certo. Até a próxima. Amém.